De sidekick a vilão, de vilão a anti-herói e de anti-herói a capitão América O Buck Barners, o soldado invernal, teve muito destaque nas HQs, no cinema E já tem a sua própria série com o Falcão no Disney+. Hoje você vai ficar sabendo de tudo sobre o personagem aqui no Kriptonita Seja bem-vindo ao canal Kriptonita Que você fica sabendo de tudo sobre o mundo dos super-heróis De uma maneira dinâmica e divertida Se tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber sempre as notificações aqui dos vídeos, beleza? Tudo bem? Topo! E o soldado invernal, nosso querido Buck Barners Foi criado em 1941 nas histórias em quadrinhos Numa revista, é claro, do Capitão América Mas não é só o Capitão América que é um vovô nas histórias em quadrinhos O Buck Barners nasceu em 1925 Foi há 84 anos Seu nome verdadeiro é James Bucknam Barners Que ele depois substituiu só pra Buck Barners E logo quando ele era uma criança, ele perdeu os pais E ele foi levado pra um orfanato? Não! Foi levado para uma família amorosa e caridosa? Não! Foi adotado pelos Vingadores? Tampoco! Ele foi criado em um campo de treinamento militar Onde ele cresceu Em pouco tempo, ele se tornou o mascotinho do quartel E foi o primeiro a descobrir a verdadeira identidade do Capitão América Ao qual ele era super fã Ele idolatrava o Capitão América E ele foi lá, entrou lá na cabana E viu que o Capitão América era ninguém mais, ninguém menos que o Steve Rogers Mas ele jurou, juradinho, que não ia contar pra ninguém E o Buck Barners acabou se tornando o parceiro O sidekick do Capitão América E enfrentou a Segunda Guerra Mundial ao lado do seu grande herói Aí você me pergunta Mas como esse pacato menino bonzinho se tornou um assassino? Tudo começa quando um grande vilão do Capitão América O Barão Zemo Implanta uma bomba nuclear em um avião Daí o Capitão América e seu fiel escudeiro, o Buck Barners Vai lá no avião tentar desarmar essa bomba Mas o Capitão América acaba caindo no Oceano Atlântico E quando ele tá caindo Ele vê o avião, bum, explodindo Com o Buck Barners, seu sidekick lá dentro Então o Capitão América fica achando que ele foi morto, né? Enquanto isso o Capitão América é congelado Porém, a gente descobre mais tarde que Buck Barners não está morto Ele perdeu o braço na explosão do avião Só que ele também caiu no Oceano Atlântico E também foi congelado Alguns anos depois, Buck Barners foi encontrado por um submarino da União Soviética Os soviéticos descongelaram ele Colocaram ele em um braço de metal E fizeram uma lavagem cerebral nele Transformando ele nesse assassino que nós conhecemos O Soldado Invernal Pouco tempo depois ele conheceu Natasha Romanoff Uma assassina que fazia parte de um misterioso treinamento conhecido como A Sala Vermelha Posteriormente nós sabemos que ela se tornaria a Viúva Negra Nesse momento, Buck Barners e Natasha Romanoff se apaixonaram e ficaram um tempo juntos Porém, o Buck foi novamente congelado Acabou tendo outra lavagem cerebral E esquecendo o seu amor do passado A Natasha Romanoff Eles só se reencontraram muitos anos depois já Nos Vingadores Por muito tempo nas histórias em quadrinhos O Soldado Invernal, Buck, foi vivendo nesse looping Ele era descongelado Fazia uma lavagem cerebral nele Dava uma missão pra ele Ele concluia a missão, que geralmente era envolvida com algum terrorista E depois voltava e era congelado de novo E todo o processo assim sucessivamente acontecendo com ele Não, de novo não Inclusive uma das missões do Soldado Invernal Foi assassinar ninguém mais Ninguém menos que o Wolverine Só que no meio do processo, pra meio que rastrear o Wolverine Ele acabou assassinando a esposa do Wolverine na época Grávida Vocês imaginam o que deve ter acontecido, né? Wolverine ficou pistola da vida e tiveram uma briga boa Entre o Wolverine e o Soldado Invernal Buck Barners também se tornou guarda-costas de Alessandr Lukan Um general soviético que mandou ele recuperar o Cubo Cósmico Um artefato poderoso que estava nas mãos do nazista Caveira Vermelha Foi nessa missão que ele reencontrou o seu antigo amigo Capitão América Só que ele não lembrava do Capitão América Porque ele tinha lavagem cerebral na cabeça, né? Não devia ter vindo aqui Eu tive que vir, Buck Ah, o quê? Quem é Buck? Os dois começaram a se enfrentar E o Capitão América usou o Cubo Cósmico para recuperar a memória do Buck Depois disso, o Buck se aliou novamente ao Capitão América Se arrependendo de tudo o que fez E prometeu lutar contra o terrorismo agora como um herói Se eu cruzar o perímetro de defesa Frito seus circuitos neurais com o meu braço Espero que se lembre desta Buck também vestiu o manto do Capitão América nos quadrinhos Quando o Steve Rogers supostamente morreu Ele usou a roupa e o título honrando a memória do velho amigo Porém, mais tarde foi descoberto Que o Steve estava preso em uma armadilha temporal e não morto Porém, a vida de Buck não foi muito fácil nas histórias em quadrinhos Vocês já viram aqui, né? Depois que ele virou herói também Ele foi muito julgado pelos seus crimes do passado E para não ser condenado por esses crimes Ele acabou forjando a própria morte Se tornando um herói furtivo Realizando missões nas sombras Sem o conhecimento da maioria Chegou também a se tornar o Homem da Muralha Título dado ao herói que defendia a terra de ameaças cósmicas Sem ser visto E fora dos quadrinhos O Soldado Invernal Buck Barners Apareceu pela primeira vez No filme Capitão América, o Primeiro Vingador Vivido pelo ator Sebastian Stan Mas ganhou os holofotes mesmo No segundo filme do Capitão América Capitão América, o Soldado Invernal Como o nome já fala Onde tem muita referência A história do Buck Barners nos quadrinhos Prepare-o Ele está fora do congelamento há muito tempo Apague as lembranças E o reinicie Além disso ele também apareceu em Capitão América Guerra Civil Vingadores Guerra Infinita E Vingadores Ultimato Além de é claro Várias animações dos Vingadores na TV E agora é protagonista na sua série Falcão e Soldado Invernal Com muita ação Explosões E diversão também O mundo está de cabeça para baixo Onde começamos? E atendendo a pedidos Esse foi o Kriptonita Especial Soldado Invernal Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o like nesse vídeo E comentar aqui quais personagens Você quer saber aqui A história no Kriptonita Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um beijo na alma E até o próximo A garotinha te deu uma surra Ai 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 Ai